Eu me confesso, umas quero amor, outras eu só quero sexo Paz que por dentro, paz, o bolso tá como Daquele jeito chupo que ela joga o redondo Sou o peixe mais procurado Com vulgo de petreira com as gatona do rapaz E quem tiver moral, vou vir falar da minha vida O pai não vale nada, mas não gosta de mentira Foi na curva do S que eu te encontrei Mas a partir de lá fiz só vida Já que ninguém tá puro, vou entrar na sua mente E tatuei meu nome antes de gozar E com Guilherme é face, é fato, 4M nato Mestre na noite paulista, é tudo puta Falei pro trap laudo, por isso eu compro todas vingas Escravidão à vista E com Guilherme é face, é fato, 4M nato Mestre na noite paulista, é tudo puta Falei pro trap laudo, por isso eu compro todas vingas Escravidão à vista Ninguém tá puro, baby confesso Umas quero amor, outras eu só quero sexo Vazio por dentro, mas o bolso tá como Naquele jeito o chucro que ela joga o redondo Sou o pestido, mais procurado Com vulgo de petreira, casgatona do rapaz E quem tiver moral, vou vir falar da minha vida O pai não vale nada, mas não gosta de mentira Foi na curva do S que eu te encontrei Mas a partir de lá fiz só vida Já que ninguém tá puro, vou entrar na sua mente E tatuei meu nome antes de gozar E com Guilherme é face, é fato, 4M nato Mestre na noite paulista, é tudo puta Falei pro trap laudo, por isso eu compro todas vingas Escravidão à vista E com Guilherme é face, é fato, 4M nato Mestre na noite paulista, é tudo puta Falei pro trap laudo, por isso eu compro todas vingas Escravidão à vista Ave Maria, tinha que ser o senhoria